O movimento dos pequenos agricultores que tem como um de seus princípios básicos a solidariedade e a defesa da vida nesse momento de dificuldades que vivemos no nosso país, está realizando um mutirão contra a fome. Esse mutirão é uma campanha que consiste na arrecadação de recursos financeiros e também na arrecadação de alimentos onde você pode estar dando a sua contribuição, depositando ou transferindo qualquer valor na conta corrente 1572, dígito 0, agência 0721, operação 003 da Caixa Econômica Federal em nome da Associação Nacional da Agricultura Camponesa, ou fazendo a sua doação de alimentos em cada estado onde temos uma pessoa responsável. Então, aqui no estado do Piauí, eu estou como uma das pessoas responsáveis por essa campanha aqui no estado coloco à disposição o meu celular 899-9424-7416 e a nível nacional temos aí uma pessoa também que coordena essa campanha, que é o Leo Márcio Araújo que está à disposição também para qualquer informação através do celular 719-933-2606 e também temos o e-mail dessa campanha, que é mutirãocontrafome.com As contribuições financeiras que a gente conseguir através dessa campanha, ela será transformada na aquisição de alimentos onde o objetivo do movimento é estar adquirindo esses alimentos da agricultura camponesa, né? Os pequenos agricultores que também estão com dificuldade de comercializar os seus produtos em função da pandemia do Covid-19 que por conta disso as feiras livres também estão suspensas, né? Esses agricultores então estão com a sua produção, tivemos um bom inverno e não estão conseguindo comercializar. Também ao adquirir esses alimentos a gente está conseguindo aí doar, né? Para as famílias que estejam necessitando um alimento saudável, também livre de agrotóxicos, livre de transgênico e aqui da nossa região. Então a gente conta com a sua contribuição, com a sua solidariedade nesse momento e repetimos aí o número da conta para que você possa estar fazendo a sua contribuição. Conta, conta corrente 1572, listo zero, agência 0721, operação 003, em nome da Associação Nacional da Agricultura Camponesa e esta conta é da Caixa Econômica Federal. Então contamos com a sua solidariedade nesse momento e fique em casa.